Algumas vezes, quando a comunicação se perde, o cão pode ir parar na rua. Pode parecer um dia delicioso em família, mas estes cães no Chile estão sozinhos, abandonados. Eles basculham nos acampamentos humanos como faziam seus ancestrais selvagens. Não tem família, tem apenas um ao outro. Roubam para viver. A matilha tornou-se sua vida e voltaram aos hábitos antigos. Acontece em toda parte. A Itália, por exemplo, tem 800 mil cães ferozes vivendo em matilhas selvagens. Eles olham as pessoas com apreensão, como seus ancestrais. Na medida em que seus velhos instintos ressurgem, alguns podem atacar animais domésticos. A Itália, por exemplo, tem 500 mil cães ferozes vivendo em matilhas. A Itália, por exemplo, tem 500 mil cães ferozes vivendo em matilhas. A Itália, por exemplo, tem 500 mil cães ferozes vivendo em matilhas. A Itália, por exemplo, tem 500 mil cães ferozes vivendo em matilhas. A Itália, por exemplo, tem 500 mil cães ferozes vivendo em matilhas. A Itália, por exemplo, tem 500 mil cães ferozes vivendo em matilhas. A Itália, por exemplo, tem 500 mil cães ferozes vivendo em matilhas. A Itália, por exemplo, tem 500 mil cães ferozes vivendo em matilhas. Mas do outro lado do mundo, um cão feroz com fama de matador de ovelhas poderá logo ser protegido. Os aborígenes introduziram o dingo semidomesticado na Austrália há pelo menos 8 mil anos. O dingo, que evoluiu do lobo indiano, logo foi para a natureza, como todos os cães. Os dingos são oportunistas. Eles comem os emus, ovos ou quase qualquer outra coisa. Eles se espalharam pela Austrália dos trópicos ao interior árido. Mas agora, a perseguição dos rancheiros ameaça sua sobrevivência. Como sempre, nossa ligação emocional com os cães é profunda e ambígua. Nós o tememos como matadores e os amamos como amigos leais. Esta relação é descomplicada especialmente nas histórias que contamos sobre cães, como aquela sobre o Bob, de Grey Freer. Bob é um Sky Terrier, que pertencia a um policial chamado Grey, em Indenburg, Escócia, por volta de 1850. Naquela época, a polícia em Honda tinha que ter um cão de guarda, e um terrier era uma escolha econômica, embora não fosse particularmente assustadora. Bob seguiu o policial Grey em suas rondas diárias. Mas em 1858, seu dono morreu de tuberculose. Confuso e sozinho, o cão esperou ao lado do caixão. No dia seguinte, Bob acompanhou o cortejo funeral. A man that is born of a woman, O policial Gray teve sua última morada no pátio da igreja de Great Flare. O túmulo foi fechado para que fosse esquecido, exceto por Bob. Recusando-se a abandonar seu dono, ele voltava para se deitar ao lado do túmulo todos os dias, em todos os climas. Os vizinhos começaram a alimentar o cão. Bob continuou mantendo sua vigília no túmulo do dono por 14 anos, até sua própria morte, em 1872. Daí Bob foi enterrado em Greyfair também, e uma estátua foi erguida para homenagear tal lealdade. Quando dá certo, a relação entre o cão e o humano dispara o coração. Os deles e os nossos. Em um mundo onde algumas vezes parece que ninguém nos entende, nos agrada pensar que ao menos os cachorros entendem. E aí Tchau.